Olá, Ariquemes, de volta ao Comando Policial, diretamente aqui dos estúdios. E olha só, nada mais, nada menos, Patati e Patatá. Patati e Patatá, faz um convite à população de Ariquemes, onde vocês estarão hoje à noite. Patati e Patatá e o repórter Aladim. Bem, estaremos hoje no Circo Cronos. Olha só. Hoje é a grande estreia, primeira vez na cidade, hoje às oito e meia da noite, mas também vai ter sábado e domingo, hein? E eu quero dizer também, as criançadas que estão aí, não morram de inveja. Olha só onde o titio Aladim tá aqui, ó. Pra vocês que estão aí, através do WhatsApp e do Comando Policial, você estará concorrendo à entrada para participar do espetáculo entre Patati e Patatá. Isso mesmo, Aladim. Estaremos também no sábado e domingo, às 16, às 18 e às 20 e 30. Se as pessoas aí que estão ligadinhas no Comando Policial queiram participar, aonde é o lugar? Estamos do lado do estádio municipal. É do lado, do lado, do lado. Do ladinho. Vale lembrar também que no Facebook do Circo Cronos também vai estar sorteando ingressos. Isso mesmo, tá tendo uma promoção, Patatá? O pessoal tem que curtir, compartilhar e marcar os seus amigos lá. Chama todo mundo. Então, ó, a galerinha que está ligadinha no Comando Policial, não percam. Vão visitar Patatinho e Patatá que já estão aqui no estúdio. Vou liberar eles agora que, ó, a agenda tá cheia, não tá não? Tá cheia. E aí, como é que estão? Gostando da cidade? Cidade muito, mas muito receptiva. Muito, Aladim. Então, beleza. É isso aí. Continue no Comando Policial. Tchau, pessoal. Beijo, beijo, beijo. Beijo com carinho.